Fala galera, aqui é o Abut No vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Snaker.io Esse jogo desenvolvido pela Voodoo Com certeza vai ser um sucesso Entre os jogos de celulares Esse jogo aqui no estilo que vocês gostam demais Estilo Slater.io Warmate.io Veio para ser um dos melhores jogos De minhoquinha de celular Seguinte, clicando aqui A gente tem várias skins para escolher Mas para desbloquear essas skins Temos que jogar bastante Alcançar 40%, 80%, 100%, 400%, 500% E como você faz para alcançar tudo isso É jogar um monte e conseguir colocações excelentes durante a partida Seguinte, vamos escolher aqui uma skin que eu já liberei Eu liberei várias skins maneironas Eu quero jogar, vamos ver Com essa skin maneirona aqui Seleciona ela, select, bora dar um play E bora jogar Seguinte, começando aqui a partida Luta de massa velho Caraca, luta do céu Começando aqui a partida O meu objetivo é pegar toda a massa Que tem no chão Matar meus inimigos Pegar a massa deles E crescer um monte E olha aqui, estou com 3,39% Vocês viram para conseguir desbloquear as skins maneironas Tem que conseguir 40%, 80%, 400% E como você desbloqueia elas Ficando gigantão no jogo E mano, não é fácil porque a gigantão está no jogo Estou com 7% e já sou o primeiro lugar Imagina para conseguir 400% e desbloquear a última skin do jogo Vamos indo, vamos tentar conseguir pelo menos 100% Então vem para cá Desvia Cuidado que o campo de visão é pequeno Podia tentar circular essa amiguinha aqui Só que não tem a opção de aumentar a velocidade Ou seja, todo mundo tem a mesma velocidade aqui no jogo Pega aqui Cuidado Desvia, faz a curva Eu posso passar por cima do meu corpo É, vira para cá Meu Deus, cara Mano, esse jogo aqui é muito interessante A virada da minhoquinha quadradana é bem rápida Então é difícil morrer, velho Só que você tem que utilizar as suas habilidades Então você se ferra Ó, estou com 13%, velho Pega tudo aqui Vamos pegando um monte de pontos E ficando gigantesco Já estou gigantesco, velho Morreu outra Desbloqueei alguma coisa aqui Desbloqueei uma skin maneirona Boa Bati o meu recorde no jogo Eu joguei um pouquinho, né Para ver como que era o jogo Para mostrar para vocês Cara, eu quero matar uma gigantona Não Bata aí Bata gigantesca Meu Deus Para, cara O cara está correndo aqui Matei gigantesca Desbloqueei outra skin Sai daqui Morreu outra Meu Deus, velho Estou muito gigantesco É bom Assiste um vídeo para voltar Beleza? Assiste um vídeo para voltar No mesmo tamanho que eu estava E agora Se eu morrer Eu me lasquei, velho Se eu morrer Eu não volto mais Tenho que começar Tudo de novo Galera Não se esqueça De deixar aquele like, velho Deixa aquele like Eu estou percebendo Que vocês não estão deixando muito like E isso faz o canal ser prejudicado Então se você gosta mesmo do canal, velho Se você quer que o meu canal continue com joguinhos maneirões assim De minhocas, jogos.io, entre outros jogos Mano, deixa o like e me ajuda, velho É só descer aí embaixo e clicar no botão de gostei Aquele botão do joinha Isso vai ajudar demais o canal E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, velho Caraca, velho 42% Eu já desbloqueei um monte da... Nossa, cara Consegui 42% Meu novo recorde Vamos ver quais skins Eu consegui desbloquear Mano, ó Novas skins desbloqueadas E caraca, cara Olha isso Maneirona Essa amarela é muito bonita, hein Eu quero jogar com essa amarela, cara Mas eu quero desbloquear muito essa daqui Que é 80%, velho É o duplo do que eu consegui Olha, tem skins muito maneironas aqui pra frente Cara, mas eu acho que a mais massa é essa e essa daqui Meu Deus, cara Vamos com essa daqui Seleciona E bora continuar Sempre utilize a tag AB AB e o teu nick do game Bora continuar Estou aqui de volta com 0% novamente E quero ver eu chegar a 80%, cara Lembrando que eu tenho duas vidas Uma vida aí pra morrer igual um tongão E depois pra jogar sério Nossa, morrer uma gigantona Nossa, calma aí Mano, esses joguinhos de celular são muito legais Eu gosto demais deles Cara, todo mundo tem acesso Todo mundo consegue jogar É só entrar aí na App Store Ou na Play Store de Android Ou na App Store aí de iPhones, cara Eu tô jogando aqui pelo iPhone Com certeza deve ter nos Androids também esse joguinho aqui Já tô em primeiro lugar, hein Vem aqui, pega tudo Então vamos tentar matar uma gigantesca O segundo lugar tá com 8% Agora ele me passou e... Matei Matei o segundo lugar Boa Pega tudo a massa dele e vamos crescendo rapidão Caraca, velho Pega, pega, pega tudo Boa 15% já Lembrando que o meu recorde foi 42% E pra eu conseguir a skin que eu quero A mais massa do jogo É o 80%, velho Espero muito conseguir isso hoje, cara Porque é uma skin muito bonita Faz a curva, eu quase morri Quase que eu morri Matei um gigantesco Calma, desvia Ó Ó Ó Calma aí Ai meu Deus Caraca, velho Morreu outra aqui Tá bem disputado Eu queria vir pra cá Calma Eu quero circular esse cara aqui, velho Morreu, morreu Faz a curva e volta Antes que o cara venha Caraca, cara Jogar no celular é bem mais difícil Você tem que ficar muito esperto O cara do nada aparece na tua frente Você tem que virar Senão você morre Quase Minhoca quadradona Morreu o cara da skin maneirona Meu Deus Pega, pega Tô com quase 30% 30% Falta 12% Que eu bati o meu recorde novamente Meu Deus do céu Morreu Eu queria saber o que acontece Se bater na borda Mas eu não vou testar isso agora, cara 33% Eu não gastei nenhuma vida ainda Caraca, cara Ai Deu vida Meu Deus Pega aqui e vira Caraca, morreu outro gigantesco Vira aqui Meu, tem que ficar muito esperto nesse jogo Galera Deixa aquele like Deixa o like Me ajuda demais Ajuda o canal Faz eu trazer mais e mais vídeos pra vocês Então deixa aquele like Cara Vamos tentar bater a meta de mil likes nesse vídeo E lembrando que daqui a pouco Eu vou falar a nossa palavra secreta, hein Comentando a palavra secreta Eu vou lá e te respondo, cara Com certeza Deixo o coraçãozinho no comentário E te respondo Bati o recorde Novamente 45% Já bati o recorde do canal Tô pegando o jeito no joguinho Cara Eu preciso de 80% Eu tô do tamanho do mapa Eu tô muito grandão Olha o tanto de massa Desbloqueei uma skin Desbloqueei uma Ah, não Nossa, morri Vida extra Vida extra Caraca, cara Sim Nossa, eu não posso morrer Se eu morrer agora Eu perco tudo que eu conquistei Ai, meu Deus Olha o tanto de massa pra cá Quase 60% Será que eu vou conseguir desbloquear o dragão quadradão ou não? Desbloqueei um ali Um dominó Faz a curva Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu 62% Falta 20% Pra eu Desvia Pra eu conseguir desbloquear o dragãozão, cara Eu tô ficando cada vez maior Que aquilo lá, cara Eu tô transparente de tão grande Meu Deus Meu Deus 70%, cara Falta 10% pro quadradão Pro dragãozão quadradão Matei Mais uma kill Meu Deus, cara Vai lá 72% Tô ficando transparente de tanta massa que eu tenho, cara Ah, não Não, 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 não Meu Deus do céu Caraca, velho Matei mais um Faz a curva Caraca, mano 75% Falta 5%, velho Pra conseguir o dragãozão quadradão O cara me atrapalhou Quase que eu bati no cara achando que era outro 80% 80%, velho Consegui Desbloqueei o dragãozão quadradão Velho Que massa Eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso, velho Então, galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Dragão quadradão Fechou? Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui Vou responder a tua pergunta O teu comentário E vou dar um coração No teu comentário, velho Morri, velho Começou a travar Fiquei muito grande Vamos fazer o seguinte Vamos jogar só um pouquinho Com o nosso dragãozão quadradão Vamos cá Vamos ver E olha Isso daqui Por pouco eu desbloqueei Esse Nossa, era muito 150% Cara, era muito Desbloqueei Esse Esse E esse Esse é bonito também, velho Esse também Mas esse é lindo Mas esse é muito mais massa Seleciona E bora, galera Vamos tentar Conseguir aí uma boa porcentagem Rapidão Com o nosso dragão Olha que lindo, velho Muito massa Galera, deixa aquele like E comenta aí embaixo nos comentários A nossa palavra secreta Dragão Quadradão Eu vou tentar matar o máximo de players possíveis Usando nosso dragão Até morrer Vamos arriscar bastante Pega moedas Pega moedas Pega moedas E aí você, cara Ó, ele tá espertão Nas outras partidas Eu tava com medo de matar os outros Porque eu queria meus 80% Agora que eu já tenho o nosso dragãozão lindo demais Eu vou arriscar é tudo, velho Já tô em primeiro lugar Olha isso, cara Vou matar esse amiguinho aqui E você, cara? Você quer ser circulado? Ha, ha, ha Uh, rapaz Tá perdidão aí, meu amiguinho Você tá perdidão aí, meu amiguinho Ha, ha E agora você? Vou pegar aqui E agora vamos pra cá Vamos aqui Quase vir Ai, meu Deus Moe Galera Seguinte, velho Consegui desbloquear o nosso dragão quadradão Que é massa demais Ele está aqui Ele é lindo demais Meu recorde foi 84,38, velho 84% novo recorde E no próximo vídeo O meu objetivo É jogar com o dragãozão Até desbloquear o cobrão, né? O cobrão Que não é um cobrão Bem estranhão mesmo E talvez até chegar aqui No nosso amiguinho de 500% Galera Muito obrigado por assistirem E me siga nas redes sociais Deixa o like E se inscreva no canal Valeu E tchau E aí